esse eu acho que a gente tem que ir direto porque ficar enrolando não faz muito sentido mesmo porque a gente tem uma convidada especial e o que acontece quando a gente enrola é que geralmente a gente vai pra algum tipo de coprofagia a gente acaba indo pra lugares escuros da mente humana que eu não sei se eu quero que a Alessandra perceba agora esse é o podcast de cultura geral do Overloader e esse é um especial, meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com Henrique Sampaio Heitor de Paula Alessandra Dutra que é uma psicóloga, é isso? psicoterapeuta, como que a gente chama? primeira pergunta que eu tenho qual é o nome correto? psicoterapeuta psicoterapeuta, então eu chamei errado a minha vida inteira por que? psicólogo não é o certo? psicóloga também, de formação são diferenças de formação sim, você se forma em psicologia e para você ser uma psicoterapeuta você tem que fazer uma formação específica clínica pra você se tornar uma psicoterapeuta ah, entendi é, realmente nunca passou pela minha cabeça tudo isso mas tá, tudo bem temos então a Alessandra Alessandra, você explica pra gente antes da gente começar porque esse vai ser um podcast especial que a gente fez porque a gente sente que por uma coisa muito legal os nossos ouvintes têm uma ligação especial e se sentem muito à vontade pra virem compartilhar problemas conosco e pedindo ajuda e tal e o problema é que muitas vezes esses problemas que eles compartilham conosco eles são de cunho mais profissional do que a gente consegue oferecer então a gente chamou você pra ajudar a gente pra fazer um especialzão sobre Mares da Mente ok esse é o nome do podcast Mares da Mente Mares você não falou Mares? não, eu falei Mares ah, mas Mares da Mente Mares da Mente é melhor então a gente já tem o nome do podcast e só pra deixar claro a gente não quer dizer com isso que as pessoas não podem mandar e-mail caso elas queiram desabafar ou só falar é só porque a gente achou que seria legal tem coisas que a gente não tem como responder meio que o nosso conselho é sempre procure um profissional compartilhe com outras pessoas não tenha medo de falar do que você sente a gente fez certo, né? sim yes muito bem então não quer dizer que vocês não possam mais mandar e-mail sobre o assunto só que a gente achou que seria legal falar de uma maneira geral sobre o assunto de uma vez legal e antes da gente começar diretamente nos assuntos eu queria só que você explicasse como que funciona a sua formação pros nossos ouvintes entenderem com quem que eles estão conversando ok bom como você disse, né Caio meu nome é Alessandra Dutra sou a profissional que vai falar um pouquinho pra vocês vai desmistificar um pouquinho pra vocês sobre males ou mares da mente né ok porque a gente na nossa formação no curso de psicologia a gente vai falar sobre isso o curso nos treina pra falar sobre as dores da alma e acho que é isso quando vocês me chamaram chamaram porque vocês receberam algumas questões voltadas pra essas dores e na nossa formação a gente treina isso treina esse olhar então na minha na formação da psicologia a psicologia é a ciência que vai realmente estudar o comportamento humano e é o especialista que vai dar um pouquinho de resposta pra todo mundo que que sofre de alguns males ou mares na sua carreira você já passou por o que até agora pra gente dar um pouquinho mais de contexto sim a gente eu me formei estou formada há 24 anos né sou na psicologia a gente tem N abordagens na área clínica mas eu tenho alguma uma especialidade também em esporte né não tenho só na área clínica atendo há 24 anos mas também tenho essa especialização em esporte e e lá a gente encontra as pessoas que que tem N problemas né e acho que o que nós vamos conversar aqui um pouquinho nós vamos falar sobre pessoas que tem que sofrem problemas do dia a dia sim e eu não sei se eu já posso falar quais são os problemas que vocês vieram falar comigo eu acho assim eu acho que uma coisa que seria legal talvez a gente começar seria em que momento que você acha que uma pessoa tá na hora dela procurar uma ajuda profissional ou se a qualquer momento se tem algum tipo de dica pra gente já começar tipo em que qual é a hora que você ok chega eu preciso realmente procurar uma ajuda profissional bom esse é o momento em que a pessoa começa a sofrer e ela começa a comprometer não somente dentro da casa dela né quando ela começa a passar sofrer ou então ela faz as pessoas ao redor dela sofrer mas ela começa a ter um comprometimento no trabalho ou dentro do estudo dela ou na faculdade ou então dentro da casa dela quando ela começa a passar a um certo exagero no sofrimento dela quando aquilo começa a impossibilitá-la de alguma forma aí é a hora dela começar realmente a procurar ajuda profissional então só complementando complementando quem é Alessandra Dutra né eu sou mestre em psicologia social pela universidade pontifícia católica né de São Paulo pela PUC também sou do comitê olímpico brasileiro tenho uma clínica né voltada pra área do esporte atendo clinicamente há mais de 24 anos aí tem dou cursos aí afora pelo Brasil todo e acho que conheço um pouquinho do sofrimento das pessoas pra poder falar pra vocês aqui tudo que vem também trabalhei na psiquiatria da polícia militar então acho que também é uma galera que realmente precisa de ajuda né então a gente acaba realmente e atendo muitas pessoas com síndrome do pânico que acho que hoje é um sofrimento da modernidade que atinge e tá atingindo um público infantil muito grande também hoje a gente tá vendo muitas crianças com um padrão importante aí de ansiedade e e a gente também né fui professora universitária então acho que eu tive um leque aí dentro da minha área de psicologia que eu acho que fui da área acadêmica a uma área social então acho que eu consegui levantar aí questões aí dentro de um repertório rico aí na psicologia que eu acho que eu consigo responder algumas perguntas importantes aí pra vocês ótimo Alessandra e nesses 24 anos de carreira hoje em dia você olha e qual é o problema mais recorrente que você vê chegando pra você eu vejo dois grandes problemas Caio uma doença e o outro um transtorno a depressão e a ansiedade hoje são as duas grandes os dois grandes temas que eu estou encontrando na clínica eu acho que são as duas grandes os dois grandes eixos temáticos as duas grandes doenças do século né e a gente está vendo isso de uma maneira muito triste porque está atingindo o mundo todo principalmente os nossos jovens que andam muito se sentindo muito pressionados por um padrão seja ele econômico ou um padrão de beleza ou um padrão social que está fazendo com que se afasta da própria essência né e pais que também foram vítimas de um afastamento de uma essência da vida mesmo e que não sabe mais nem como conduzir direito a educação mesmo a questão afetiva dos próprios filhos também e isso está comprometendo toda uma geração e a gente está trazendo mesmo assim uma questão de ansiedade e uma questão da depressão muito forte nos consultórios psicológicos isso eu vejo com os meus colegas também profissionais outros profissionais colegas da psicologia e também os meus colegas psiquiatras e a gente está vendo que são as duas grandes doenças que gerenciam esse nosso século isso era até uma das pessoas que mandou e-mail que tinha perguntado justamente isso então a gente vê estatisticamente que o número de pessoas que sofrem disso aumentou ou também tem a ver o fato de que agora a gente sabe diagnosticar essas coisas enquanto a gente no passado talvez não soubesse tão bem aumentou significamente aumentou e também acho que a gente também aumentou o número de indicadores acho que a gente também aumentou o número de instrumentos que aferem esse tipo de situação mas também aumentaram os fenômenos não somente sociais mas também os fenômenos ligados à questão cognitiva tecnológica ambientais que estimulam esse tipo de transtorno eu tenho certeza que existem vários motivos para isso acontecer mas você consegue traçar quais são os principais para depressão e a ansiedade aparecer tanto assim ou não é realmente algo muito diverso é uma questão a gente percebe já tem muitas pesquisas né tem a ver com uma questão cultural por exemplo aqui no Brasil se a gente por exemplo a questão da depressão a gente também tem que ter cuidado né existe um processo de entristecimento generalizado né a gente tem que tomar cuidado assim para ver o que é melancolia o que é um estado tristonho o que é uma tristeza né e o que é um quadro depressivo e se aquele quadro depressivo é um efeito e até que ponto aquele quadro depressivo tem a ver com uma questão genética se é um traço né então isso você tem que saber também diagnosticar bem porque e também não é na internet que a gente vai encontrar a resposta porque na internet se você parar para pensar você vai encontrar todos os sintomas é sempre câncer sempre né a língua está doendo a câncer exatamente também tem que tomar muito cuidado com isso então você tem que num profissional você tem que fazer um bom diagnóstico a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um bom diagnóstico né porque no caso da depressão você tem que ver qual que é a base né fisiologicamente falando você tem ali um problema serotônico né a falta da serotonina ela tem que estar mas também tem que ter um motivo é o que é a questão do estresse às vezes a questão do estresse é que pode estar fazendo com que tenha um efeito a depressão então tem tem aí um problema né a utilização de redes sociais né que acabou se tornando uma coisa muito grande na vida das pessoas de uma década pra cá né isso também de certa forma contribui as pessoas se isolaram mais talvez talvez você sabe que às vezes o que acontece muito também que também é uma tendência a questão das pessoas a informação né é também sabido né que as pessoas quanto mais informação ela tem quanto mais ela tem conhecimento e mais até não é questão de informação só mas quanto mais cultura ela tem mais melancólica ela é né existiu acho que eu li até uma pesquisa alguma coisa recentemente justamente dizendo que pessoas mais humildes elas tendem a ser mais felizes do que pessoas de classes mais elevadas e pessoas que são digamos tem mais acesso a cultura conhecimento eu não lembro onde eu li isso mas eu achei muito curioso acho que tem a ver com a questão do quanto você reflete tua capacidade de reflexão com relação ao mundo quanto mais é profunda a sua capacidade de reflexão mais profunda também é a tua capacidade de ser mais mais o mundo fica desencantado né é daí que vem o niilismo absurdo da nossa geração exatamente há mais um desencanto também então e o Brasil né neste momento socioeconomicamente falando vocês as pessoas estão mais desesperançosas então por mais que a gente fala ai o carnaval vamos lá essa tentativa já não encanta mais porque nós também estamos mais informados as redes sociais nos ajudaram muito se a gente parar pra pensar ela nos ajudou foi um contraponto muito importante com relação as grandes informações de massa né globo e tudo mais se a gente parar pra pensar ela concentrava a informação exatamente então ela descentralizou ela tirou o grande poder da grande imprensa então isso acabou de alguma forma fazendo com que as pessoas também tivessem mais poder de informação nas mãos e essa desesperança também colabora pra gente ficar mais depressivo ou ficar num estado mais depressivo também mas isso não quer dizer que a gente fique num quadro de depressão profunda mas estamos numa reação depressiva agora temos que fazer temos que ver até que ponto que isso faz parte de um processo de estresse até que ponto que isso realmente é de um quadro de depressão temos que fazer uma análise de uma anamnese né pra ver se na nossa história pregressa se existe um quadro historicamente geneticamente de uma depressão então você vê assim não existe só um tipo de depressão existem vários tipos de depressão então pra ver até que ponto que ela é medicamentosa até que ponto que ela é psicodinâmica até que ponto que ela tem que ser tratada junto com psiquiatra e com terapia então a coisa não é tão simples assim então precisa ser feita uma avaliação mais precisa pra gente entender até que ponto que é traço até que ponto que é psicodinâmico e isso era uma das perguntas que eu tinha então quando pra ser um quadro clínico depressivo como você falou sempre envolve por conta de alguma outra coisa um desequilíbrio serotônico serotônico sempre isso sempre tá envolvido nessa forma de depressão sim e naquela outra que você falou que pode caracterizar como melancolia como uma tristeza não necessariamente ou não com certeza não necessariamente pode ser um estado né você pode ter tido uma pode ser uma situação situacional você pode ter né perdido um ente querido pode ter perdido um emprego você pode estar passando por um processo de angústia importante diante de uma situação da sua vida e ou tomado uma consciência né um estado de consciência e aquilo te abalou mas não necessariamente você tem uma perda de serotonina um escape enfim mas você tem ali o cortisol tá disputando com a sua serotonina por uma situação de estresse ali exatamente por uma situação de angústia uma preocupação né e aí vem uma outra pergunta minha vamos supor estou me sentindo não estou mais funcional como você falou está afetando a minha vida porém eu sozinho não tenho como saber se eu tô na situação que tem que tá desequilibrado coisa do meu cérebro ou se é só situacional como você falou como eu sozinho decido qual profissional eu devo ver um terapeuta um psiquiatra como eu consigo tomar essa decisão o melhor caminho sempre e não é puxando a sardinha pro meu né não é isso mas assim um profissional da área da psicologia ele vai conseguir fazer um bom encaminhamento ele vai ter a escuta necessária porque ele foi treinado pra isso né ele foi treinado a te escutar e ele foi treinado a fazer o primeiro encaminhamento né o primeiro ele vai fazer essa avaliação né ele tem os instrumentos de medida ali pra poder fazer ali todo o procedimento inicial olha ele vai falar pra você nossa você vamos fazer uma escala aqui uma avaliação só ele vai conseguir porque na nossa formação os únicos né profissionais que tem ali habilitação pra poder fazer os testes de psicológicos são os psicólogos assim como médicos são os únicos que podem fazer toda a parte de receita médica nenhum outro profissional pode fazer uma receita médica a não ser um médico né nenhum pode fazer nenhuma indicação prescrever ou mesmo fazer alguma indicação de algum exame médico que não seja um médico assim como um psicólogo é o único que pode também fazer os exames psicológicos né porque nós tivemos na nossa carga horária essa habilitação né então é cada um no seu quadrado neste sentido mas a gente junta o que os conhecimentos pra poder dar conta daquela situação do idealmente então psicólogo primeiro e aí depois ali vai pro psiquiatra e uma pergunta que apareceu com uma certa frequência pra gente também é às vezes as pessoas simplesmente não tem dinheiro suficiente pra conseguir marcar uma consulta ou coisas do tipo e uma das respostas que a gente teve foi um médico que mandou pra gente uma resposta foi bem legal ele dando a dica de ir em algum pode ser no SUS ou alguma coisa assim que o próprio clínico geral pode ajudar é isso? na verdade você tem nos postos de saúde você tem sim tem o psicólogo de plantão dos postos de saúde tem a gente tem o HC que é o grande instituição pública que ali também possui os grandes centros de saúde pública que tem sim os psicólogos tem os psiquiatras que são que pode ser o primeiro passo exatamente que tem ali a gente hoje encontra todos os recursos pra isso claro que nunca são suficientes tá bom porque o número de pessoas pelo amor de Deus mas também nas faculdades isso também é uma coisa interessante que nas faculdades tem as clínicas psicológicas toda faculdade de psicologia tem a sua clínica psicológica e ali também as pessoas podem procurar e se inscrever ali muitas delas são gratuitas inclusive tem o atendimento gratuito da população ainda sobre isso começar a consulta escolher o médico o Eduardo tinha mandado uma pergunta interessante porque ele falou que ele tentou ir numa psicóloga uns anos atrás e falou que não deu muito certo porque ele conversava com ela e ela oferecia a ele coisas que iam diretamente contra coisas que ele acreditava no caso ela chegou a oferecer remédios homeopáticos pra ele então talvez profissional não sei se tá muito mas ele comentou assim que isso criou um afastamento muito grande dele em relação a ela e acabou fazendo ele ficar receoso sobre como procurar um terapeuta sobre como procurar um psiquiatra porque ele não sabia se o que eles estavam apresentando batia com o que ele tava buscando porque também existem muitos pensamentos dentro da área e pra diferentes pessoas diferentes ideias funcionam melhor como uma pessoa consegue tatear nesse caminho não entendendo existem várias abordagens dentro da psicologia né não existe pra você ter uma ideia existem é que aqui no Brasil entraram pouquíssimas abordagens pra dar conta até do pensamento epistemológico de conhecimento que tem que tem aqui no Brasil né então a maneira como o Brasil pensa de uma maneira mais tradicionalista até a maneira como o Brasil carrega uma cultura muito norte-americanizada então a gente aqui tem algumas abordagens só que acabam entrando aqui como legitimando o conhecimento da área da psicologia então entram umas quatro cinco abordagens no máximo legitimando esse caminho mas na verdade existem mais de duzentas abordagens em psicologia pra você ter uma ideia né então só que fala pra ele que nenhuma delas sugere que o psicólogo faça uma prescrição homeopática né ainda o conselho regional de psicologia ele não legitima esse tipo de atitude e mesmo em nenhum outro país se faz esse tipo de situação né eu viajo o mundo todo por conta da minha profissão e busco recursos em todas as eu vou pra muitos países não tem ideia da quantidade de países que eu vou e lá eu fico muito em contato com no dia a dia mesmo do psicólogo vou atrás mesmo de saber como que como que se pratica a psicologia nos países e e vejo que realmente assim não é uma prática o psicólogo fazer qualquer tipo de prescrição né mas tem uma relação com a espiritualidade alguns países tem sim né aqui no Brasil ainda não isso não é muito bem visto mas outros países tem sim né principalmente no leste europeu na escandinávia isso já é bem com catolicismo ligado assim direto é uma questão mais energética na na ásia também tem é outro é um outro é uma outra forma outro formatão né não é não é com a religião mas é com um canal energético então é considerado ser biopsicossocial espiritual nossa é uma coisa mais como falei tem outras formas outros formatões né só que eu sinto muito se o profissional dizia ou se ele entendeu assim né próprio uso da palavra espírito ou alma né que eu acho que eu já vi eu já li algumas coisas de de Jung por exemplo acho que ele fala muito disso sim e eu sempre fazia eu ficava nessa dúvida eu pensava qual é o contexto exatamente tem alguma 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 carga religiosa por trás dessa da utilização dessa palavra ou não assim porque isso me gerava dúvidas se que já fala alma né então estudo da alma humana né mas isso assim a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que pensar muito numa elevação é a gente também tá numa era muito espiritual né mas quando a gente fala em espiritual a gente fala muito em encontrar uma paz né mas a gente não tá falando na questão da religião porque cada um tem a sua né até quando a gente fala em espiritual a gente não tá falando de uma questão tem gente que mistura né a palavra a palavra espiritual com com a religião espírita né que é uma uma maneira de ver né a própria espiritualidade né mas a gente tá falando numa situação mais elevada no sentido do ser bio do ser psico do ser social e do ser espiritual dentro de um contexto muito global né então a gente parar de ver as pessoas né o ser de uma maneira muito dicotomizada e a gente vê e vê o ser humano assim enquanto a gente vê o ser humano desse jeito a gente perde muito tempo né o profissional que vê o profissional da área da psicologia ou da área da medicina ou da área da nutrição que acabar a ver muito desse maneira a gente acaba vendo as pessoas de uma maneira a gente perde muito tempo vendo assim então acho que tá na hora também dos profissionais um pouco abrir um pouco mais a sua mente né e começar e abrir a mente e abrir um pouco a cabeça pra ciência propriamente dita mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê né e a maneira como a gente pratica aqui também no Brasil porque a gente burocratiza muito aqui no Brasil tudo tudo né desde a maneira como a gente estuda as coisas a maneira como a gente passa o conhecimento a maneira como a gente faz a ciência a maneira como a gente faz as coisas tudo até a maneira como a gente estuda tudo tudo é muito burocratizado tudo muito quadrado e não evolui então a gente perde muito tempo os jovens perdem muito tempo a gente desanima com mais facilidade entra em depressão com mais facilidade entra em ansiedade com mais facilidade eu morro de pena vendo crianças sofrendo já com ansiedade sofrendo já com depressão adolescentes estudando coisas nada a ver no ensino médio professores de saco cheio desculpa a gente fala coisas muito piores né passando coisas que às vezes sem sentido amando a profissão como professor mas passando coisas totalmente sem sentido uma falta de sintonia com a criança com o adolescente é totalmente desconectado amando a profissão mas totalmente desconectado só pra cumprir algo totalmente sem sentido então tá todo mundo fazendo coisa sem sentido né e acho que isso é uma perda de tempo um país lindo maravilhoso mas totalmente desconexo com tudo né pegando esse gancho que você já visitou vários países e experienciou a psicologia dessas outras maneiras tal você consegue traçar se é que é possível um perfil médio da psicologia do perfil psicológico do Brasil ou de país de uma maneira geral ou não isso é muito perfil médio é assim no Brasil as pessoas são mais facilmente desesperançosas por conta do atual momento sociopolítico eu vejo assim que é uma desesperança em mundial diante de n fatores tá bom por exemplo você vai na Noruega sempre uma referência na Noruega é o país mais feliz do mundo é o país mais feliz do mundo do ponto de vista econômico por exemplo eu tive oportunidade de ir pra lá algumas vezes por conta da profissão sempre né homens e mulheres belíssimos saudáveis crianças saudáveis uma forma educacional maravilhosa eu nunca vi assim eles não né eles deixam as coisas acontecerem fluírem né as lideranças aparecem de uma maneira muito natural né você não bate em criança né não se bate é deixa a criança fluir eu acho bacana isso porque você vai porque você também vai aprendendo a lidar com a sua autoridade né não com autoritarismo é interessante sabe você tem que estar aberto temos um formado na escola da vila que pode dizer mais sobre isso muito legal eu acho bacana isso você quer que fale quanto eu apanhei quando eu era criança sim mas tem a ver com o sistema de ensino como um todo né porque a maneira como acho que o sistema de ensino em geral no mundo pelo que eu entendo é o mesmo que a gente tem aqui né essa divisão de matérias ocidental tipo divisão de matérias horário rígido autoridade ali no professor e quando você desconstrói isso você muda completamente a formação da criança é o indivíduo que está sendo preparado para a sociedade só que é um país tristonho não tem sol né falta vitamina D sabe aquela coisa do sol eles ficam em busca do sol então eles são ricos são ricos eles não tem problemas sociais mas não tem ao mesmo tempo que eles são vibrantes para algumas coisas eles são tristonhos na vida então né interessante isso né um amigo meu que é brasileiro tipo um amigo meu de infância ele foi morar na Suécia e ele percebeu muito assim essa questão de comportamento as pessoas são mais frias elas são mais distantes é um país no qual as pessoas elas precisam muito de se comunicar pela internet para conseguir ter um contato físico de verdade às vezes a pessoa está do seu lado e você prefere se comunicar com ela por mensagem instantânea não é esse contato físico e ele sentiu muito essa coisa porque no Brasil as pessoas são muito calorosas se abraçam quando se encontram e tem essa questão do frio a iluminação é diferente no país fica escuro tem um período do ano que você praticamente não tem luz exatamente ao mesmo tempo por exemplo eles são capazes de montar uma capacidade cognitiva absurda porque como ficam muito em casa por conta do frio então eles brincam de Lego o tempo todo então eles brincam de Lego o tempo todo ficam mais com as famílias né ali e entre cada um com o seu clanzinho ali então eles tem uma capacidade cognitiva absurda então é isso que eu falo e capacidade de focar porque também só tem aquilo né a gente tem uma capacidade de concentração distributiva absurda porque a gente tem paisagens lindas é tudo muito vivo aqui então claro que a gente vai ter uma concentração distributiva enorme nós não temos uma capacidade de focar numa coisa única por muito tempo porque a gente tem muitos estímulos ao nosso redor então não dá pra gente colocar nossas crianças assim sentadinha paradinha aí a gente tem inveja né entre aspas de crianças que ficam assim dos japoneses que ficam assim porque a gente tem outros estímulos a gente tem outro perfil de pensamento a gente inveja porque é exatamente o que a gente não tem parece melhor estrangeiros que vem no Brasil é porque são perfis completamente diferentes estrangeiros que vem no Brasil eles costumam dizer que o Brasil é um país muito barulhento e tem a ver com isso tem a ver exatamente então assim falta a gente compreender mais o nosso país compreender os recursos que a gente tem compreender como a gente funciona de verdade e valorizar isso quer dizer extrair melhor esses nossos recursos pra poder entender como a gente funciona se não fica muito difícil todos os povos tem suas diferenças tem que saber lidar tem que saber lidar então a gente passa muito tempo buscando referências fora pra nada uma pergunta só antes de voltar pra questão Teixeira acho que uma curiosidade mas como é que a gente mede felicidade pra uma pesquisa como essa por exemplo porque tem horas que é do tipo sei lá eu ruffles pela metade do preço eu sou literalmente a pessoa mais feliz do mundo agora como é que você concretamente mede algo que não parece concreto de maneira nenhuma sabe pra poder dizer que eles são felizes nesses aspectos e são tristonhos nesse outro eu acho que na verdade hoje em dia essa questão da felicidade né a busca da felicidade né a única o único teórico na psicologia que eu vejo que fala muito sobre isso é o Freud né o nosso o paisão aí da psicologia e ele fala que o homem vai em busca da sua felicidade né que na verdade você só encontra quando morre né então porque se você encontrar antes você se deprime depois porque você Buda né quer dizer o Siddhartha quando encontrou que se matar depois porque ele falou bom agora encontrei agora tem mais nada acabou então você tem que ficar numa busca incessante quer dizer a felicidade ela é um estado né ela não é teu objetivo assim não é não é tua meta de processo é uma direção né ela é uma direção apenas né então não tem como você medir isso é muito assim o que o que te faz bem né acho que hoje hoje em dia a gente precisa até acho que essa crise não ela tem que fazer com que nós reflitamos aí um pouco sobre o que realmente quais são os valores da nossa vida né o que que pra nós o que que pra gente importa né porque pra mim tá muito claro porque eu atendo as pessoas lá na minha clínica e assim o menos é mais hoje né e assim acho que a gente tá começando a reparar as armadilhas das quais a gente viveu nessas décadas todas e muito ainda em efeito dos anos 80 quando Hollywood começa a colocar pra gente aí que o bom era ter uma mansão de milhões ter um carrão enorme que homem e mulher de sucesso era coisa de milionário né que Beverly Hills tinha que acontecer a qualquer custo e aí a gente vê assim pessoas né com crânio gente assim gênios sendo mortos né quer dizer morrendo ali por overdose enfim acho que foi foi sei lá acho que pagou-se um preço muito alto porque foi cobrado né dessas pessoas assim alto sei lá a gente pagou um preço muito alto a gente comprou uma ideia de felicidade enlatada que não existe e talvez não seja o que a maioria das pessoas deseja exatamente foi implantado foi uma coisa muito implantada nos anos 80 e que acho que né quem era casado naquela época lá os pais né que na verdade foram meus pais que são seus avós que vai donas de casa que não queria mais viver aquilo falava pra suas filhas ai olha tá vendo ó felicidade aquilo ali hein tá bom eu não vivo isso mas você tem que viver aquilo ali e aí então né as mulheres os homens foram buscando aquilo mas na verdade gente e é curioso como essas ideias acabam elas funcionam também pra descartar como válido ideias de outros caminhos né porque eu sinto que uma coisa muito comum crescendo que por exemplo alguma matéria sobre ah este homem mora numa barraquinha no meio da floresta e os coelhos são animais deles e eles dizem ser muito felizes e eu lembro que a reação das pessoas mais velhas era sempre de ah até parece que ele é contente vivendo isso é só um louco vivendo no meio do mato e tal é como se qualquer outra ideia que não fosse essa é descartada como de alguém excêntrico de alguém e aí assim que você começa a reparar que todo o transtorno de todo o transtorno de ansiedade e toda a doença que de né voltada pra depressão é um afastamento da essência quando você tem uma quebra na sua essência quando você tem uma fenda ali na sua essência você começa a desenvolver uma doença psíquica né seja ela qual for porque você começa a entrar em estresse e hoje em dia você tá ficando em estresse mais cedo cada vez mais cedo a essência você quer dizer o que exatamente a essência a tua essência humana a tua a tua essência como pessoa porque você começa a adoecer cedo demais a essência você diz por exemplo família ou valores individuais as suas convicções quem você é quem você é e isso como você começa a ter mais cedo informação mais cedo ao estímulo você pode reparar que um bebê hoje já nasce de olhinhos abertos só está faltando a gente já nascer falando né então daqui a pouquinho vai acontecer né oi estou eu quando chutava aqui na sua barriga ai escutei tudo você falando né e tudo é uma bosta cara morreu logo em seguida porque é a evolução natural da nossa geração aparentemente exato eu não queria ter nascido já aquela coisa assim então é tão bom sei lá né então o que acontece você já está já vem né carregado com uma série de estímulos ali então você já está a criança já está tendo tantos tantos estímulos né e você e já está tendo que carregar tanta coisa já desde pequenininho e você não está tendo mais tempo de brincar já tem toda uma coisa programada né que você já tem que fazer você não brinca mais não tem mais então você está já perdendo muito a tua essência muito cedo até porque essa fase infantil é super importante para a definição da personalidade dos gostos com certeza por isso que tem que brincar por isso tem que ter por isso tem que se machucar tem que deixar chorar tem que se frustrar né são sentimentos valiosos para o ser humano muito importante fazem parte faz parte né mesmo a ansiedade ela é uma das sabe uma das emoções básicas ali né a tristeza é uma das emoções básicas ali do ser humano a gente precisa ter porque senão você vai nascer um ser humano frágil você vai crescer frágil você tem que ter ali algumas coisas você tem que chorar você tem que se frustrar tem que se decepcionar para mas de pequenininho é um cachorrinho quando você é pequeno porque ele vai morrer é sério você liga com a morte você tem que lidar com a morte é por isso que é bom é por isso que é bom é sério dê um cachorrinho para o seu filho e logo em seguida mata é melhor um grande que vai viver menos porque aí você já for um bicho para não ter trabalho muitas vezes vai sujar a casa ou então para não ter trabalho já protege de tudo para não ter trabalho então tenha filho já então não tenha filho aproveitando esse gancho de filhos de crianças acho que uma coisa que é interessante que já chegaram algumas perguntas para a gente desse tipo é alguns ouvintes nossos são mais jovens eles têm um certo uma certa dificuldade de abordar quando eles se sentem não tão legais eles estão precisando de ajuda eles não sabem como abordar isso necessariamente com a família você tem alguma dica para dar para essas pessoas que são mais jovens não sabem como começar essa conversa com a família parece que existe meio que uma vergonha justamente por causa do estigma em torno de ir para um tratamento psicológico de depressão de fragilidade e eu sinto também existe essa coisa de que todo mundo é feliz o tempo inteiro as redes sociais tem a obrigação de ser feliz ninguém tem a obrigação de ser feliz sabe e vai chegar uma hora que vai chegar vai ficar em paz o entusiasmo vai acontecer a adolescência hoje não sei se vocês sabem também pelo próprio neurociência ela está mais tardia também está indo em torno até os seus 35 anos de idade isso explica muita coisa está tudo tranquilo isso é surpreendente isso aumentou porque a longevidade humana também aumentou então a gente vai a longevidade está indo lá para em torno de 100 102 anos de idade então se você se realizar aos 30 anos de idade o que você vai fazer com mais 70 anos aí pela frente então aqueles jovens que querem ganhar o seu primeiro milhão aos 30 anos de idade ser o business ser o master dos masters executivo é né cuidado porque depois vai virar ficam todos depressivos depois ficam sem sentido não conseguem mais sustentar eu tenho muita gente assim que daí chega num cargo super máximo aos 30 anos de idade depois querem morrer né ficam numa depressão profunda mesmo jovens aí de 28 30 anos e pra evitar isso pra ele como alguém faz uns 15, 16 como ele consegue abordar com a família eu acho que eles estão ainda em fase de aquele período de estranhamento né não sabendo se será que eu sou filho deles mesmo sabe uma coisa assim né o que eles precisam fazer anunciar de algum jeito pra essa família que eles não estão bem quem tem dificuldade a gente tá numa geração de whatsapp mesmo uma geração usar esses recursos muitas vezes escreve pros pais deixa bilhete é mais fácil até né ou senta fala olha às vezes no jantar é olha eu não tô bem eu preciso ir num psicólogo me passa o sal eu gosto desse tipo de abordagem é a técnica jequitina do Silvio Santos às vezes acontece isso né e às vezes os pais criam um impacto nossa porque não tem um filho perfeito às vezes tem pais que fazem isso mesmo daí quando os pais fizerem isso você fala assim é eu acho que você não tem mesmo não sou sinto muito né às vezes os filhos precisam desmistificar pros pais esse tipo de coisa às vezes os filhos vão ter infelizmente ou felizmente não sei vão ser os filhos talvez de 15 16 anos que vão ter que ensinar os pais de que eles graças a Deus não tem ou graças ao universo não sei não tem filhos perfeitos e que bom que eles não são pais perfeitos são pais imperfeitos ainda bem então que alguém vai ter que ensinar essa família a ser uma família normal não superficial aproveitando essa toada de falar com os pais o Guilherme mandou um e-mail pra gente que eu achei interessante que ele fala o seguinte como faço pra ajudar um ente querido em momentos em que a bad bate forte e eles estão naquele vazio existencial em que a vida já não faz sentido eu venho tentando conversar sobre como essa pessoa querida se sente durante esses momentos mas eu queria saber se há algo mais que eu possa fazer eu acho que você tem que primeiro tá fazendo bem que é escutar às vezes a pessoa tá na bad ela quer quer ser ouvida ela quer ela precisa de alguém que valorize né o que ela tá trazendo ali mas é sempre bom lembrar essa pessoa que ela precisa sempre ela precisa de um profissional a gente tava comentando aqui né que onde há uma fumacinha um dia pode virar um incêndio né então qualquer sinalzinho que vocês encontrem de fumaça né nunca desprezem uma tristeza não desprezem uma melancolia não desprezem um entristecimento não desprezem isso é uma coisa que mesmo que seja do dia a dia isso tem que ser considerado e respeitado e tem que ser levado a sério pra um profissional né e outra coisa também importante importante assim quando vocês não conseguirem passar pelo de alguma maneira pros pais levem isso pra pra um adulto pra um alguém que seja muito próximo aos pais que que os pais escutem pra que essa pessoa possa de alguma maneira conversar seriamente com o pai enfim com a mãe e esses possam levar mais a sério porque às vezes os pais não querem não querem levar a sério não tem às vezes medo né ou porque uma coisa também nesses casos também não existe a chance de você querer ajudar demais e atrapalhar também começar a tentar forçar demais a pessoa algo que ela não tá Às vezes sim e às vezes também assim tem uma coisa que é do entristecimento que faz muito sentido a pessoa quando tá na bed precisa de abraço já viram o calor sabe a sinestesia faz muito bem pra quem tem uma depressão então às vezes assim só ficar quietinha com a pessoa assim abraçadinha às vezes não precisa falar nada às vezes a pessoa aliás quem tá na depressão ou mesmo quem tá na bed às vezes ela não precisa que você fale nada ela precisa só ser ouvida e às vezes um belo de um abraço demorado fica ali com ela às vezes de conchinha é a melhor coisa que faz essa questão de toque é muito químico né eu acho que o citocina não é isso mesmo esse neurotransmissor é isso mesmo fica ali abraçadinho eu sempre vejo a partir desse lado químico das coisas né porque eu me sinto muito melhor quando eu estou fazendo atividades físicas ou malhando por exemplo eu sei que isso tem um impacto muito grande no meu corpo sabe e consequentemente no meu estado de espírito então por exemplo sei lá quando eu paro de malhar sei lá por alguma questão de rodina eu me sinto mais tem uma tendência maior ao estresse ao entristecimento sabe então é esse lado químico eu acho que é importante para as pessoas separarem na verdade assim o exercício físico ele deveria ser visto como uma fazendo parte da saúde pública em Cuba por exemplo né engraçado né o pessoal fala mas assim o exercício físico né ele é visto como saúde ele é saúde né já está assim implementado nos países acho que um país sério é quando você tem esporte e quando você tem arte né são duas coisas que são o braço direito e o braço esquerdo da educação de qualquer país sério né arte e esporte não consigo ver esses dois braços né de um de um país no Brasil é totalmente sucateado a gente tem uma aula de arte no colégio uma aula de arte e uma aula de educação física e é dela que eu corria sabendo geralmente são as duas aulas que as pessoas de alguma forma conseguem escapar né tipo a educação física sempre tem acho que os professores não conseguem também lidar muito bem acho que a maioria das pessoas não estão ligando muito no meu colégio é assim pelo menos minha educação física no colegial era massagem eu não estou zoando sério que inveja pois é ah mas não é não parece tão ruim não mas digo eu não estou usando exercício físico ok eu estou dando massagem você ok você está fazendo em mim tchau vou para casa mas isso já é bem legal mas se você apresentar acho que assim tem tanto recurso na educação física né a questão corporal a expressão corporal a expressão do corpo a maneira como você apresenta a atividade física tem tanta coisa que você pode apresentar para uma criança para um adolescente que enfim né sei lá eu fico imaginando aqui é não é só esporte não é só esporte eu não me sentia muito adequado assim para fazer esportes eu não era minha praia mas sei lá atualmente eu aprecio muito por exemplo dança expressão performances corporais artísticas isso tem a ver com o corpo produção corporal espaço eu acho que isso também pode ser estudado e aproveitado massagem se parar para pensar a própria massagem a própria modulação sinestésica o quanto você pode sentir teu corpo o mindfulness hoje né que é tanto colocado para o esporte mesmo para todo atleta performar para o aluno poder se concentrar melhor para a gente mesmo no dia a dia todo dia se você fizer cinco minutos da sua vida hoje no mindfulness diário nossa o que que é isso tem uma pergunta que é exatamente isso o que que é o mindfulness que falam sobre a live tem isso muito sério lá dentro é similar eita esse pegou pesado ele ainda está pegando e eu acho que ele andou meio metro com tudo isso será que parou? Mindfulness tem estar ali perto de meditação com o estado do seu cérebro que está na meditação tem a ver uma coisa com a outra? um nível de atenção plena que a gente chama dentro do dentro da psicologia né e você é um estado de treinar a gente coloca como um treinamento mental e você faz um trabalho de uma espécie de meditação do dia porque se você parar para pensar ah vou praticar o yoga né você não está no Tibete para você fazer meditação porque é legal você até ah vou fazer yoga ok aí você sai você pega teu carro vai vai né então você não está lá no Tibete você vai você medita que nem os monges e você fica na montanha o tempo todo né então é meio incoerente a maneira como você faz você vai estar no trânsito das sextas da tarde no mesmo dia então o próprio nome fala né então mente cheia vazia mas assim você está no estado de atenção plena né então você está no teu dia a dia então você está pegando o copo você está com atenção no copo você não está pensando em outra coisa né então você fazer esses exercícios praticando o teu dia a dia e tendo as sensações do que você está fazendo não pensando numa outra coisa isso chama mindfulness entendi eu acho interessante porque é engraçado porque a primeira vez que me apresentaram isso eu achei que era muito aquela coisa tipo ok só empresas corporativistas sendo corporativistas sabe vamos desenvolver alguma forma da gente arrancar mais mais alguma coisa desse empregado sabe mas é interessante como o mindfulness especificamente ele tem essa coisa de grounding né que você volta pro presente que eu acho que é muito importante que eu acho que é a coisa que mais deixa a gente ansioso que a gente para de viver no presente e começa a viver em qualquer outro lugar que não seja o presente então você está fazendo alguma coisa só que na verdade você está pensando cansado por antecipação exato daqui três horas eu não tenho que estar fazendo por exemplo eu estou trabalhando daqui duas horas a gente tem podcast exato como eu vou apresentar isso quando você percebe você não está mais vivendo o presente você está num futuro que não existe eu tenho para alguns atletas meus que tem que trabalhar muito com alguns estados mentais alterados né vai qualquer pessoa pode fazer isso quem sofre de ansiedade por exemplo eu faço muito isso pega cinco minutos do dia cinco minutos e divide esses cinco minutos ao longo do dia né pega divide em um minuto você está fazendo pega esse um minutinho e não faça nada cronometra aí no celular né divide esses cinco minutos em um minuto assim durante o dia e para de fazer qualquer coisa fica um minuto parado sem pensar em nada aí depois continua fazendo a sua atividade daí mais para frente um pouquinho mais um minuto você vai ver como você fica diferente teu estado emocional teu estado emocional não só seu estado mental começa a ficar diferente mas o que eu acho engraçado é que a pessoa provavelmente vai passar para um vai perceber o quão difícil é ficar sem fazer análise sem pensar em nada tem gente que não consegue completar os cinco são cinco minutos tem gente que não consegue completar os cinco minutos aliás a maioria das pessoas a maioria não consegue é um exercício que passaram lá que eu achei muito interessante eles davam um paninho com álcool você tirava na hora é o seguinte você vai fazer isso durante cinco minutos você vai pegar esse paninho com álcool e você vai limpar a sua mão só que você vai ter que focar completamente no que você está fazendo você está limpando a sua mão então sente o álcool você sente o paninho você sente a limpeza está saindo e é bizarro como se você consegue fazer isso durante cinco minutos depois você para ok parece que eu vi um dia inteiro sem fazer nada é muito estranho porque você consegue parar realmente e quando tem essa coisa sensorial você consegue aproveitar os seus cinco sentidos o cheiro o toque por aí vai você consegue me parece ainda mais fácil um aplicativo que ajuda bastante é aquele Headspace eu acho que é Headspace que ele existe uma pessoa te conduzindo a essa e é um britânico a faceta é ainda mais eu acho que não sei se você tem a versão em português mas ajudaria muito é português britânico enquanto é não esse aplicativo pelo menos na época que eu usei ele só tinha inglês então só pessoas que falam fluentemente em inglês conseguiriam usar mas ele tem justamente essa narração de uma pessoa te guiando para você conseguir passar esse período sem pensar em nada porque é muito difícil e quando tem essa narração esse guia parece que fica mais fácil parece que essa pessoa de alguma forma consegue livrar você de todos os pensamentos é muito gostoso é engraçado eu nunca tinha feito associação mas eu estava pensando agora tem um capítulo inteiro do Graça Infinita que são sobre as lições do pai para o Hall no tênis e são sobre sinta a raquete na sua mão sinta a bola da raquete para ter ele fazendo uma descrição super detalhada sobre isso e aí se o Lance estava falando dos 5 minutos ou do Pan eu estava lembrando quando eu quis abandonar redes sociais e aí a primeira coisa que você perde é quando você por exemplo está esperando no restaurante a comida chegar você não tem nada para fazer no celular e é muito estranho porque esse tempo de espera que são 10 minutos se tornam 2 horas na sua vida de repente não tem nada para fazer sentado aqui é uma coisa que eu lembro é a presença na sua respiração por exemplo é uma coisa que eu lembro muito que eu não sinto mais que era na adolescência aconteceu muito de querer morrer de tédio e você não sente mais isso não e outra o quão é importante querer morrer de tédio é muito importante ainda mais na adolescência precisa morrer de tédio viu para os adolescentes que é muito importante morrer de tédio é bom porque a gente precisa de um tempo para fazer nada e é a melhor coisa na adolescência ter um período para isso porque é onde a gente tem que armazenar um pouco da energia e para nada ah menino você está fazendo nada nada e é difícil porque a gente vive em uma sociedade que é ultra produtiva exatamente e precisa fazer ou nada mas também calma lá também com moderação não, não mas a gente precisa ter um tempo para isso há um período que é importante que não tem nada a ver com o ócio criativo que é uma outra coisa mas também é importante se fazer ou nada para nada ou nada simplesmente deitar no sofá e olhar para o teto simplesmente se não é para fazer nada não faça nada mesmo e é muito difícil eu acabei de decidir nada moderado e é muito difícil exatamente é muito difícil ficar sem fazer nada porque começa a dar culpa a gente está em uma sociedade que eu acho que massacra tanto a gente com isso você tem que ser utilitário você tem que ser produzido você tem que eu acho que desde a escola a gente é formado a ser utilitário uma pessoa que vai produzir eu acho que isso parece que vai contra o nosso porque exatamente isso porque assim por exemplo se a gente tivesse realmente numa sociedade onde essa produtividade tivesse sentido tivesse realmente sendo trabalhada para um fim para um para um sentido ou nada se a ver o quão realmente seria valioso entendeu? então quando quando vem o toda o nosso todo o nosso organismo ele tem que estar preparado para esse nada e a gente está em uma sociedade onde hipócrita assim bem hipócrita bem hipócrita mesmo sabe assim é produtiva a gente fica morrendo de culpa para o nada mas a gente precisa estar fazendo sem fazer nada abaixa o capitalismo sobe o som da internacional começa a tocar agora a gente já falou que em cubo é bom porque tem exercício puta merda esse podcast é vermelho puta que pariu agora vai daqui a pouco vamos me pegar eu só sei que eu acabei decidir que minha banda punk vai chamar nada moderado é uma boa eu quero ler agora um e-mail de anônimo que mandou pra gente ele fala o seguinte estou há mais de 3 anos em um relacionamento com uma pessoa que tem depressão segundo ela desde adolescente depois de aproximadamente 6 meses do nosso namoro ela teve uma crise grande de depressão durante a qual ela não queria sair da cama ou comer foi muito complicado mas acabou melhorando depois de uns meses ela conseguiu um emprego e as coisas pareciam estar indo bem até que ela teve uma outra crise e agora foi ainda pior hoje já faz mais de um ano que ela não trabalha e mal sai de casa sozinha porque a crise acabou trazendo um quadro de ansiedade muito forte ela faz terapia e fez um período de tratamento com remédios junto a uma psiquiatra só que decidiu parar porque não queria ficar tomando remédios hoje ela tem vontade de melhorar mas ainda é muito difícil encontrar motivações para que ela deseje continuar vivendo o que eu queria muito o que eu queria muito de uma luz é como buscar motivações para viver em um mundo com tantas coisas ruins à nossa volta e especialmente para uma pessoa que está descrente e pessimista como ela eu venho tentando muito e muitas coisas mas frequentemente tenho que ouvir que ela não vai querer continuar vivendo depois que o gato dela morrer e ele tem 15 anos foi ele inclusive o tratamento para ela sair de uma crise quando adolescente tem alguma luz para esse nosso anônimo? caraca a gente começa assim normalmente também a usar as nossas respostas e tem uns outros assim na verdade assim ela tem que tem que ir tentando não é fácil pelo jeito trata-se de uma depressão que a gente chama depressão grave né parece né teria que pelo relato dele com muito amor realmente com depressão assim só com muito amor com muita dedicação que ele está se mostrando parece que realmente é uma ausência bioquímica mesmo né da serotonina né e que ela tem que continuar com o tratamento psiquiátrico porque a medicação faz todo o sentido e tem que continuar tentando a psicoterapia com ela é muita tentativa de tudo né a gente não tem a fórmula mágica como falei a lidar com a depressão ela vai ter sempre altos e baixos também né com esse tipo de depressão né então vai ser vai ter momentos assim maravilhosos porque quando a pessoa também fica num momento bom é cíclico né então você vê que é uma tem uma ciclotimia aí envolvida né quando ela está bem fica ótimo daqui a pouco cai de novo né então saber conviver com isso não é fácil e ele buscar também uma ajuda um apoio para poder dar conta dessa situação porque fica muito pesado para o parceiro dar conta dessa situação existe algum tipo de limite até onde você pode insistir com uma pessoa que está dessa maneira do tipo tem uma hora que você simplesmente não tem mais como você tentar tirar ela de casa ou não na verdade o limite é o quanto o amor dele dá conta ou até até quanto ele consegue insistir com ela também né é muito difícil mas ele assim ele precisa de apoio tanto quanto ela não é só ele não é só ela não ele também precisa e isso só porque a gente estava falando sobre acompanhamento de remédios e tal uma outra coisa também que algumas vezes já surgiu em e-mails é a gente ouve de vez em quando sobre como existe uma prescrição exagerada no meio de Rivotril tal país é o que mais consome do mundo a gente recebe também meio de pessoas que ficam com medo de só estar tomando remédio não melhorando quanto de verdade que tem nisso quanto que são só pessoas exagerando porque não entendem como esses remédios funcionam do acompanhamento que precisa ter por trás deles etc olha isso tudo é muito relativo é um debate que existe mesmo nós somos um país consumista nesse sentido existem outros países que acabam trabalhando de outra forma existe com acupuntura tem países que acabam trabalhando mais de uma maneira homeopática também só que a gente também tem que aliar com outras coisas às vezes e tentando também junto com a medicação tem que tentar massagem tem que tentar incorporar outros outros procedimentos pra ver o que que pode dar certo tem que ir tentando tentando usavam muito ecoterapia ecoterapia né então assim tem que ir tentando quer dizer que ela gosta muito de animal mas assim não é fácil né quem tem a depressão não é para quem tem esse tipo de depressão não é fácil e para quem convive com a pessoa também não então a sugestão sempre é os dois se envolverem num trabalho terapêutico tanto ele quanto ela agora sobre essa questão medicamentosa eu acho que tudo é questão de bom senso também tem que ter um bom médico que saiba administrar esse tipo de situação as pessoas tem que buscar muita informação não tem que ter uma histeria pra consumir toda a medicação do mundo né porque acho que nós a gente não pode sentir dor né aí tem que estar bem o tempo todo né brasileiro tem muito isso né aí tem que tomar não pode pode sentir depressão não pode estar triste né sinal de tristeza a gente tem que tomar remédio não pode ter terminado um namoro e tem que tomar remédio não pode sentir tristeza então a gente também tem sei lá as pessoas são muito equivocadas tudo tem que tomar remédio também não é por aí acho que a gente também tem que saber administrar um pouquinho essas questões e e saber associar né outras outros procedimentos é pra poder dar conta né então bom senso é o fundamental e informação sempre mas nunca na internet desculpa só aqui tirando esse podcast só o podcast tem mais um e-mail esse é realmente muito mais pesado ainda bem que você tá aqui pra ajudar a gente viu Alessandro seguinte Gustavo enviou pra gente antes de fazer a pergunta preciso contextualizar a minha situação meu nome é Gustavo tenho 29 anos uma filha de 6 meses e atualmente abandonado pela esposa dei de tudo o que podia para fazê-la feliz mas não consegui controlar os meus filmes gerado por casos em que ela me dá em que ela dava mole para amigos pelo WhatsApp na minha cabeça era o fim do mundo dado que me considero um homem tradicional e muito orgulhoso porém também inseguro na concepção dela era tudo brincadeira mas eu não vi assim resumindo ela não aguentou mais a pressão e minhas cobranças e simplesmente pegou nossa filha e foi embora pediu um tempo mas daí a coisa foi por água abaixo meu ciúme e desconfiança só aumentaram pois ela continuava com essas conversas com os amigos terminamos mas o processo de superar está literalmente me matando sinto falta dela da minha filha não sinto mais vontade de fazer nada com desejo que se tudo acabasse seria melhor ou seja por ainda amá-la eu não consigo ir em frente e agora a pergunta o que eu faço como ir em frente comecei em um novo emprego essa semana e meus amigos antigos se afastaram pelo tempo meus pais moram próximos e apenas cobram que a família deve ficar junta pelo bebê não conheço ninguém e não consigo conversar com ninguém me sinto totalmente sozinho eita não é fácil né mas ele foi há pouco tempo isso? aparentemente ele não dá exatamente a data mas não parece ser muito tempo ele mandou esse e-mail hoje e falou que acabou de começar um novo emprego então me parece que há pouco tempo há pouco tempo tem uma historinha que eu sei que eu não lembro agora se foi do Vinícius de Moraes que agora eu não vou lembrar de quem foi a história que ele era mais velho do que a mulher dele aí a mulher dele ela era uma moça jovem muito bonita alegre e ela fez qualquer tipo de uma situação em que ela estava errada e ele a divertiu ao erro dela ela pegou ficou ela era meio mimada ela pegou as coisas dela e foi embora aí ele ficou com o passar do tempo ele estava certo na advertência que ele fez a ela mas ele começou a ficar triste 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 aí ele ligou pra ela e falou assim pra ela querida amor você está certa desculpa eu errei com você então volta pra mim e ela voltou os amigos falaram você é doido como assim você estava certo como é que você daí ele virou e falou assim mas se eu não estou eu não estou bem é realmente você está muito bem pois é entre estar certo e feliz eu resolvi estar feliz né então às vezes a gente também tem que ver até que ponto é o que vale mais a pena né se se é estar correto ou se é a felicidade e se ele tem que ponderar né se ele se tudo aquilo que ele viu é ele estava certo ou se agora ela foi embora enfim se vale a pena ele está certo ou ele está feliz né ou se está essa tristeza dele está valendo a pena e ver se o que ele quer na vida dele né porque se ele viu se ele está vendo que os ciúmes dele valem a pena por exemplo ele tem que eu falo assim não vou sofrer com ela é melhor eu procurar uma outra pessoa da minha vida que realmente não me dê essa dor né agora se ele acha que que esses ciúmes dele não valem a pena e que ele tem que de repente rever essa posição dele ele que corra atrás né da mulher dele da vida dele da filhinha dele filha ou filho filha né e que ele vai ser feliz e vai rever essa história dos ciúmes dele enfim o ciúmes ele surge da onde exatamente da insegurança o ciúmes ele vem ele é um fruto da insegurança então acaba tendo uma relação você falou de uma sociedade mais ansiosa isso também acaba alimentando o próprio ciúme também porque a origem está meio similar é na verdade a ansiedade ela é fruto da falta da autoconfiança né e os ciúmes da insegurança insegurança de ser trocado por uma outra pessoa no caso dele provavelmente é dele pode ser por conta disso mas dele se sentir inseguro ou com relação a ele mesmo né então é o preterido geralmente os ciúmes assim o fundo né psíquico do ciúmes é a questão da rejeição de você lá no fundinho o núcleo é o medo da rejeição né então daí já é outra das questões mais psíquicas mas minha cabeça espécie assim encaixando e tem alguma coisa a ver também com o senso de controle da coisa aí você daí você vai criando o desdobramento disso né mas o fundo psíquico né assim o núcleo é a rejeição daí você vai desdobrando daí ele pode passar pelo controle ele pode passar pela indiferença aí vai tendo todo um sistema que vai para o exato oposto pela autoridade pelo autoritarismo ou pelo né então vai pela agressividade eu posso fazer uma que tá aqui mas essa essa é minha essa foi o Heitor que escreveu foi o Heitor que mandou por uma coisa prática que já aconteceu que eu não sabia como lidar vamos supor uma pessoa próxima ou não próxima você começa a falar sobre suicídio também é pesado como lidar com isso como você entender se ela está falando seriamente não seriamente como abordar o assunto com essa pessoa sugerir que ela talvez busque ajuda tentar entender porque ela tá falando sobre isso porque sempre pareceu uma coisa super delicada que pareceu ok melhor não tocar nisso porque pode ser que eu piore completamente a situação assim o fato da pessoa pensar ou falar em suicídio não necessariamente ela vai se suicidar tá porque é um tema que a gente cria um impacto né então primeiro passo é esse segundo claro que você vai ficar em alerta porque é natural né mas a gente tem que estar sempre equacionando isso verificando no dia a dia da pessoa até que ponto pegando algumas contradições né geralmente não é que isso é uma regra tá não é uma regra a pessoa que tem uma ideação suicida ela não fala ela já age né já é uma coisa assim e você não percebe é tanto que os grandes atores por exemplo o Rob Williams que a gente perdeu dois anos atrás é isso? mais que isso ele tava muito triste muito depressivo só que ele eu lembro de alguns relatos falando que a gente não imaginava que isso poderia acontecer geralmente é assim é mas é né quem tem esse potencialmente suicida né agora isso quer dizer então que nas situações é melhor nem dar trela pro assunto deixa ele quieto que não cem por cento mas muito provavelmente não vai começar um incêndio existem aquelas pessoas que querem chamar atenção claro que você também tem aquelas pessoas que acidentalmente se suicidam entendeu? acidentalmente elas querem chamar atenção talvez tomando muito remédio só que realmente exagero entendi esse chamar atenção é meio que uma maneira da pessoa de pedir ajuda de certa forma porque pedir ajuda na nossa sociedade é um negócio muito difícil parece que é é uma tarefa às vezes é só uma questão de você chegar e mandar uma mensagem pra alguém ou falar abertamente mas isso parece que tem uma trava ali as pessoas não conseguem é que isso é uma vulnerabilidade é quando a gente mais quando você pede ajuda é quando você tá falando tipo eu não consigo fazer isso e na nossa sociedade parece que isso é proibido né você não sabe fazer que eu vejo assim eu acho que a gente tem uma sociedade um pouquinho assim com valores um pouquinho invertidos né por exemplo a gente não tem vergonha de mostrar a bunda é ah você vê meu facebook ele é ex vice-mis-bumbum isso é uma piada muito antiga a gente né assim ó tira-se foto né fica peladão né um oferecimento da região anal assim com muita facilidade e essas mesmas pessoas ah eu sou tímida né a gente tem uma uma é a pessoa muito pudica pra pra muita coisa a gente tem uma é uma falsa moralidade pra pras questões sexuais de verdade né então assim a gente tem uma uma sexualização uma erotização exacerbada e pra pra uma educação sexual totalmente é rígida totalmente quadrada totalmente equivocada né reprimida machista né a gente tem uma situação assim então a mesma coisa acho que pra pra questão pra pra pedir ajuda por exemplo pras coisas realmente importantes a gente se fecha e pra 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 chamar atenção pras coisas que não são relevantes a gente tem a gente pede a gente quer chamar atenção então a gente tem uma às vezes é muito meio sem sentido então fica uma coisa meio contraditória né então por isso que eu falo ah eu quero às vezes tenta ler às vezes a pessoa tá querendo chamar tua atenção é te tocar de alguma maneira é falando sobre isso mas no fundo não quer fazer isso mas é uma maneira de te chamar atenção pra alguma situação e aí no caso oferecer atenção a isso não é um mal é não é o bem-vindo né talvez você possa falar olha você não vai me ganhar assim você não vai me me trazer mais perto de você assim entendi é homem ou mulher não agora na minha cabeça nem era isso coisa do passado assim que eu tava pensando não tem uma situação específica sobre isso quer que eu deixe num divã agora agora de alguma você tá entendendo isso eu tô te falando às vezes tem que ver qual é o cunho disso assim onde onde mora não de verdade mesmo era mais uma situação de passado que eu lembrava em que isso era meio recorrente e não tinha a menor ideia como lidar com agora pode ser uma questão desesperada olha às vezes é no desespero de que não tem mesmo saída aí a pessoa fala meu me ajuda porque senão a minha saída eu vou me matar aí se você vê no convívio com essa pessoa se você vê se você sente a angústia dela ah meu você fala não cara vem cá vou te ajudar porque aí é questão de você você tem que aprender a ler mas entre você aprender a ler e pedir ajuda porque é uma carga muito pesada pra quem escuta isso mudando um pouquinho a marcha porque suicídio é uma coisa pesada Kaique enviou o seguinte e-mail quais seriam as primeiras atitudes a serem tomadas para controlar a empatia em demasia na verdade não sei se esse seria o termo então vai um leve background trabalho viajando então sempre passo um bom tempo no telefone com a minha namorada mas em casos de que ela não está bem automaticamente meio dia acaba e não do jeito meu dia ah meu dia meu dia acaba e não do jeito fofo pensamentos pessimistas vem à tona começa a desesperar e não consigo fazer nenhuma atividade bem após o término da conversa certa vez ela teve uma crise de anchaqueca e eu tive que ficar isolado porque estava chorando demais desejando que a dor dela passasse para mim o problema é que não é apenas sobre ela essa situação acontece com todos que tem afeto escrevendo este e-mail eu meio que percebo que vai tudo para o lado da ansiedade sei que sempre é melhor o acompanhamento mas enquanto eu não consigo um gostaria de umas dicas para acabar com esses pensamentos sombrios é realmente é ansiedade que começa a fazer parte da dele e ele fica na verdade é uma ansiedade que pega o pensamento dele porque a gente tem dois duas vias da ansiedade que pega o pensamento e pega o somato né eu pego o corpo no caso dele é o pensamento que fica acelerado e ele começa a imaginar começa já a pensar nas cenas e não para né e aí começa a produzir os pensamentos negativos nisso ele tem que prestar atenção se o coração dele começa a disparar porque deve entrar realmente naquela fase em que a a circulação sanguínea aumenta aumenta e aí o pensamento dele também acelera o batimento cardíaco por si só também começa a aumentar né ali a sístole e a diástole começa a ficar muito mais bombardeada então ele tem que controlar os pensamentos pela respiração primeira coisa que ele tem que fazer é perceber o batimento cardíaco dele colocar a mão no coração e perceber se ele está com o batimento alterado aí então ele tem que respirar aprender a respirar fundo e soltar devagar até o batimento não não pensar em nada nesse primeiro momento até o batimento cardíaco dele voltar na aceleração no compasso natural e aí o segundo passo né ele ter começar a ter amor próprio que a gente chama né é começar a voltar a se acalmar é como se ele fosse o melhor amigo dele é como se ele se imaginasse ele olhando pra ele mesmo e falar calma cara você está a gente chama de reconhecimento de base né você está no teu quarto você está sei lá em Belo Horizonte num quarto fantástico calma você está bem você está se organizando você está viajando a trabalho você não merece isso você é jovem você é bonitão sei lá você é bonitão mas tem que falar isso né ele tem que se ver ele tem que se organizando no tempo e no espaço fazendo um né um trabalho de reconhecimento de base que a gente chama e colocando esse é o segundo passo aí o terceiro passo eu falo que a gente tem um botãozinho no 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 meio do peito chamado foda-se e a gente aperta esse botão três vezes assim pros pensamentos que vierem é uma maneira lúdica mas é uma maneira terapêutica de colocar os pensamentos negativos pra outro espaço e falar que ele não merece isso ele tem que começar ele é jovem é eu já que a gente tava falando de ansiedade tinha uma pergunta que eu eu queria também sanar é você consegue chegar num estado em que você passa não sofrer mais de ansiedade cem por cento assim eu me pegando como exemplo assim uns três anos pra cá eu comecei a ter crises que foram identificadas como de ansiedade passei por terapia melhorou bastante diminuiu imensamente mas mesmo me sentindo bem de vez em quando do nada por nenhum motivo volta isso é tipo eu vou ter isso pra sempre até eu morrer ou provavelmente você tendo que lidar com isso uma vez que surgiu está com você e acabou então nós somos seres humanos né então a ansiedade ela também é um estado psicofisiológico né alguma coisa vai fazer você ficar ansioso existe ansiedade boa também porque você está exposto ao dia a dia ao estresse tem alguma coisa quando a gente fala estresse não necessariamente seja uma coisa de desgaste negativo mas você vai ter alguma coisa que você vai pensar que vai fazer você ir pro futuro alguma coisa vai fazer você ficar ansioso se você ficar totalmente autocontrolado você vai ficar chato a não ser que você vire um budista não budista no sentido religioso mas assim totalmente naquele estado que a gente chama de autocontrole ou autorregulado totalmente autorregulado você vai ficar sem emoção né então um pouquinho da ansiedade ele vira um termômetro pra você eu sempre costumo falar que o pânico tem um lado bom ele tem porque ele vira um termômetro pra você de que alguma coisa vai acontecer né alguma coisa te tá te trazendo ali um termômetro mesmo né de que olha alguma coisa ou aconteceu ou vai acontecer então você tem que entender que é um estado é um estado humano ele pode tá te trazendo uma alteração daquele momento mas se você conseguir escutar o que a tua ansiedade tá querendo te dizer o que essa alteração tá te trazendo tá te promovendo opa peraí ele tá te fazendo tá te alertando de alguma coisa o que o teu corpo tá querendo dizer então aprender a ler o corpo aprender a ler esse teu estado ele vai te trazer um benefício então você ter a segurança necessária pra você aprender a ler esse momento porque você tá num estado bacana você falou olha eu fiz terapia me ajudou muito eu hoje tô controlado sou um cara terapeutizado um termô bacana até que um até um um ex-paciente meu falou olha Lelê eu sou um cara terapeutizado hoje né e assim então você tem essa questão então aprenda a ler esses momentos você tá exposto não tem como né então aprender é administrar o estresse não tem como você ficar sem ausência de ansiedade sem ausência de tristeza sem ausência né quer dizer de e ausência de estresse não tem mas você tem como administrar tudo isso hoje entendi é engraçado que a palavra ansiedade como um alguma coisa recorrente uma coisa que está presente na vida da pessoa eu comecei a ter contato com isso de uns anos pra cá sabe com amigos que dizem ser ansiosos e tudo mais e eu sei lá nunca sofri de ansiedade necessariamente né então pra mim sempre foi muito associado justamente a esse sentimento natural de estar ansioso ah tem uma prova eu estou um pouco ansioso e por isso que eu levei muito tempo pra entender que ah isso pode ser uma um sentimento meio constante a pessoa estar o tempo todo sentindo dessa maneira eu comecei a entender melhor pessoas que lidam com ansiedade com mais frequência e daí teve um dia que eu tive o que eu talvez possa ser um pequeno ataque de pânico mas foi a minha primeira sensação de que sabe de parecer estar lidando diretamente com uma ansiedade meio destrutiva foi tipo foi muito até eu acho engraçado eu faço piada com isso mas eu acho que eu tenho medo de verdade eu tenho um sério problema de memória eu esqueço de coisas muito facilmente palavras e eu como sou o comunicador eu trabalho com jornalismo comunicação pra mim isso é um grande problema tem horas que eu estou falando sobre alguma coisa e eu esqueço uma palavra e daí isso eu acho que gera uma ansiedade em mim e teve um dia que eu comecei pensar na possibilidade de eu vir a ter Alzheimer ou sofrer com Alzheimer no futuro e eu comecei a pensar isso de uma maneira tão bizarra que de repente meu coração disparou e eu fiquei de repente minha memória foi embora tudo foi muito esquisito parece que deu um branco e foi bem estranho e daí eu fiquei uau isso talvez tenha a ver com ansiedade tenha a ver com crise de pânico e nunca mais aconteceu mas eu acho que a partir desses pequenos eventos eu comecei a ter até um pouco mais de empatia com pessoas que dizem ter crise de pânico e ansiedade mas entender melhora uma experiência pessoal mesmo sabe é você quer ter né então peraí deixa eu te mostrar como é que é toma aí parou parou então vamos continuar o nosso funcionamento uma coisa que eu acho interessante que durante a minha terapia me ajudou muito e eu não sei se é válido pra qualquer pessoa que em momentos de melancolia tristeza ou até mesmo ansiedade escrever o que eu tô sentindo exatamente pra eu ter uma dimensão e entender da onde tá vindo isso então isso é válido pra de maneira geral sim isso é muito válido porque isso te contextualiza pra você talvez ajude bastante que talvez a sua forma de representação mental seja pela talvez você seja mais visual e você escrevendo você consegue se situar tem pessoas que são mais auditivas então elas precisam de repente como que elas contextualizam as coisas musicalizando tem que ter música pra elas ou então às vezes fazendo jingles com as coisas né tem gente que tem muita facilidade disso de contextualizar as coisas usando as músicas ou até fazendo jingles sabe assim paródias eu tenho esse costume de ficar cantarolando enfiando qualquer coisa do cotidiano em música quando eu tô lavando a louça é bizarro depois ele vem tentar vender pra gente é estranho mas é um negócio muito pessoal eu não compartilho essas coisas é só quando eu tô sozinho sei lá sem ninguém por perto e aí começa a reparar como você faz isso você vai ter ali um momento um recorte do que você tá sentindo do que você tá pensando e aí você fala uau entendeu e tem pessoas que são muito sinestésicas então que elas sentem né e que pode ser também ali muito teu caso quando você fala assim nossa do nada é veio uma crise mas não é que é do nada com certeza a maneira que que a sua ansiedade se expressou foi pela pela sinestesia e ali foi alguma coisa que você fez a tua gestalt sei lá fez sentido ali ensaitou pelo corpo não foi nem pela não foi escrevendo não foi pela audição mas o teu corpo que ensaitou entendi é interessante é engraçado né como toda semana a gente pede muito e-mail e é sempre uma dificuldade porque eu sinto que as pessoas escutam a gente no carro ou no ônibus e elas pensam em e-mails e na hora que sentam pra escrever esquecem o que vai vir mas essa vez a gente pediu sério acho que a gente nunca recebeu tantos e-mails de uma vez só só que eu acho que vários eu não vou ler mas só que eles estão representados em todas as perguntas que a gente fez eu acho que essa é a parte mais importante então eu vou ler o último agora e e aí a gente encerra por aqui e tal porque senão a gente vai passar a noite inteira porque aparentemente as pessoas gostam muito desse tipo de assunto então vamos lá o Marcelo ele mandou o seguinte e-mail fui diagnosticado há uns anos com depressão grave e crise de ansiedade depois disso minha rotina mudou e fiquei mais entre aspas funcional hoje sinto que não tenho produzido meu humor varia muito e tem dias que não sinto vontade de sair da cama existe algum método além do acompanhamento profissional para que eu possa voltar a produzir entre aspas normalmente? Bom, primeiro o que que é produzir, né? Não sei o que que ele tá pensando o que que é produzir ele toma medicação? Não, ele não fala nada sobre medicação aqui infelizmente não, não que infelizmente ele não tomou nada e não deu essa informação entendi olha não dá pra não sei dizer não deu todas as informações mas é o que que é voltar a vida, né? é voltar a produzir o que que é produzir? é voltar a viver feliz voltar a viver bem ele tem que fazer coisas que façam bem a ele, né? mas assim uma coisa que ajuda muito é fazer atividade física é isso é condição né? é outra coisa que é muito importante é cultivar amizade amigos ajudam demais é o bem-estar que hoje hoje a gente também tá na tem um termo muito legal chamado wellness né? que tá em em moda e que tá fazendo todo sentido também pra gente assim dentro da psicologia você desenvolver né? essa essa questão do wellness e você tem que fazer coisas hoje assim com pessoas que te fazem bem é e estar com pessoas que te fazem bem também né? que torcem por você e você conversar com pessoas que te põem pra cima você ter uma visão mais positiva da vida é conseguir é estar com pessoas que realmente te 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 propulsiona e te impulsiona pra pra frente então pessoas que assim não querem não te querem bem que te coloquem pra baixo que tiram sua energia é vampirescas né? não 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 estão dentro desse conceito do wellness então é isso que ele precisa fazer é recomeçar né? é e pra isso ter movimento começar com essas duas situações exercício e gente bacana do lado você tava falando um pouco mais cedo sobre os dois braços né? de ter exercícios e arte né? é muito importante pras duas coisas sendo que exercício é fácil você descobrir quando você tá exagerando que aí você começa a morrer começa a se machucar quando você começa a exagerar na parte artística você tá assistindo muitas séries de uma vez só em que momento que você tem que também apitar o alarme pra você tipo ou você tá exagerando em só fazer isso ou não ai eu acho que arte você nunca exagera ao contrário dos esportes acho que esporte também tem uma questão física né? assim no sentido de que o teu corpo também te dá muito limite né? então você tem ali a questão de os seus ossos né? o corpo o corpo o corpo acaba te dando realmente um limite sei bem eu já passei isso né? é eu também não parece mais mas eu fui bailarina profissional mas não parece mas meus joelhos não deixaram assim meus joelhos mas agora assim a questão da arte acho que a arte ela ela é plena né? então ela exatamente ela existe exatamente pra isso pra romper todas as fronteiras que existem e transformar ela é de transformação o tempo todo né? então não tem limite pra ela então você pode assistir todas as séries que você quiser todas as músicas que você tiver pode ficar dentro de um quarto dentro de um estúdio durante um ano sozinho criando eu tenho uma coisa assim tipo de precisar encontrar sempre alguma coisa que me inspira se não parece que todos meus dias são meio parados e meio xoxo sabe? se eu não tenho algum assunto alguma coisa que esteja me inspirando e que esteja me despertando curiosidade e que eu queira ler mais e que sabe me traga algum tipo de gerar algum movimento dentro de mim exatamente e geralmente eu encontro isso na arte ou algum filme alguma música algum álbum eu sou muito musical sempre estou buscando álbuns novos músicas novas eu acho que eu sou meio guiado por isso mas eu acho que eu tenho essa necessidade de encontrar alguma coisa que inspire eu acho que a arte é mega importante eu acho que as pessoas elas perderam um pouco a inspiração eu acho que é isso quando você como eu falei é a questão da essência a essência ela é fundamental o que é a essência é muito isso que você acabou de falar é a tua inspiração então por que as pessoas adoecem? perdem a inspiração o que o Marcelo precisa fazer? voltar a ter vida movimento voltar a se inspirar ah mas o que ele tem que fazer? coisa simples da vida sabe eu lembro que eu tava em Londres uma vez eu tava tão triste tava tudo tão cinza sabe aquela coisa nossa o que eu tô fazendo aqui sabe aquela coisa que você fica assim o que eu tô fazendo aqui fazer uma audição de balé assim ai nossa eu tava atravessando a rua sabe assim você tá atravessando a rua você fala assim nossa mas o que eu vim fazer aqui tá tudo tão cinza tava tão de repente eu vi uma folhinha verde caindo da árvore meio seca uma folhinha verde fiquei tão feliz nossa agora eu sei o que eu vim fazer aqui né então assim às vezes uma coisinha tão simples ele tem isso encontrar folhinha verde né seja onde for o que for pra ele poder voltar a viver é o que falta né então é isso que a gente precisa coisas muito simples não precisar fazer nada tão absurdo né Alessandra muito muito obrigado pela sua presença obrigada a vocês foi demais foi muito legal recebemos muitos e-mails não deu pra ver não tinha como ler todos era muita muita coisa vocês podem continuar enviando e-mails pra gente mas agora a gente tem um episódio específico que a gente também pode apontar tipo ah inclusive a gente já conversou com a Alessandra especialista que pode ajudar e responder algumas perguntas de vocês mas antes de você ir embora se as pessoas quiserem falar com você diretamente e na sua clínica coisas do tipo como que elas podem te encontrar olha temos um e-mail lá na na clínica contato arroba clínica esporte vivo ponto com ponto br e vamos receber com maior prazer aí os e-mails né e também tem o facebook lá né da clínica esporte vivo legal é só é esporte vivo vai lá esporte vivo que tá tudo vivo claro né e com vocês aqui também né acho que já tá o suficiente legal obrigado novamente pela sua presença gente obrigado também pela paciência de todos vocês de do Matheus e a sua grande ajuda Matheus vai ter Vitória do Teteu? vai ter Vitória do Teteu? ótimo então gente muito obrigado boa noite boa noite a todos e vivam tchau tchau tchau